Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, o tema é o poderoso chefão e os caras também já estão perseguindo, eles não aprendem né gente, eu vou mudar um pouco o assunto aqui, mas eles não aprendem em 2018, foi em 2018, isso, começaram a perseguir um tal de bolso, foram lá, foram para cima, bateram, amassaram, não tem chance aí esse ano, e viu o que aconteceu, foi um massacre, esse ano os caras vão lá e bloqueiam o Marcio bloqueando o cara, irmão, ele vai estourar, ele mesmo disse, vocês vão me ver até quando vocês abrirem a geladeira o que os caras estão fazendo nas redes sociais, fazendo vídeo, abrindo a geladeira e está lá o cara eu vou entrar no tico-tico aqui, só dar o cara nas minhas redes sociais, os caras colocaram o Marcio lá colocaram o Marcio lá e eu acho que não vai ter como tirar mais não o ministro Alexandre de Moraes do STF relacionou, a mesma história sempre o vazamento das mensagens que mostram ilegalidades cometidas por ele próprio a uma suposta organização criminosa o Moraes tirou o sigilo da investigação aberta pela PF a mando dele, caso relatado por ele e o ministro afirma que os responsáveis pelo vazamento tiveram como objetivo fechar o STF definitivamente para o ministro, a suposta organização tem uma rede de pessoas que compartilham mensagens nas redes sociais para derrubar o estado de direito consta, mantendo a tradição, abro com você, quando eu ouço elogios, estou nas ruas e as pessoas vêm falar comigo, os elogios que eu mais ouço são você é muito educado, você é muito elegante e isso sempre foi algo natural em mim, mas eu confesso a você que, neste caso, o descaramento é tão grande, a cara de pau é tão grande, que eu tenho que fazer um esforço enorme para manter algo que já foi natural em mim porque não dá para acreditar nessa mesma historinha de novo e de novo e de novo É, esse sujeito desperta em mim os instintos mais primitivos, como diria Roberto Jefferson sobre Zé de Irceu Vamos lá, Lacombe Primeiro lugar, o Alexandre de Moraes inventou o emplastro Brás Cubas Cabe tudo ali, explica absolutamente tudo Todo mundo que o critica, que fala qualquer coisa sobre o STF, sobre sua conduta ilegal, sobre os inquéritos de fim do mundo ilícitos, há seis anos, um deles Todo mundo está participando de uma mega conspiração que tem o Elon Musk como bolsonarista, que tem o próprio Bolsonaro e golpistas do mundo inteiro O Barroso, nesse convescote que eles fizeram com influenciadores tem uma reportagem grande sobre esse encontro aí O Barroso praticamente disse que o problema do Brasil e do mundo é que tem muita gente burra que não entende o papel do STF e que acaba deixando transparecer toda a sua misoginia, seu preconceito e por aí vai Então, ele uma vez mais quer empurrar a história, o Barroso, e eles estão se blindando porque ninguém solta a mão de ninguém ali e com essa desculpa, o mundo foi tomado de pessoas bárbaras pessoas radicais, pessoas da extrema direita, fascistas e que toda crítica que vem pra cima deles é fruto de ignorância, de burrice e de golpismo E com base nisso, o ministro Alexandre de Moraes justifica qualquer coisa É óbvio que ele fez isso pra poder justificar uma vez mais esse Tagliaferro que era seu escudeiro, seu fiel escudeiro, seu braço direito poder colocar alguém que não tem foro privilegiado no tal inquérito de fake news e por aí vai, cabe tudo ali, cabe tudo Então é tudo uma grande conspiração Ele justifica que por isso ele está colocando naquele inquérito pra ele poder tomar as medidas preventivas dele Aliás, parabéns a nossos parceiros da revista Oeste ao David Agap, que conseguiu uma entrevista com o Tagliaferro enquanto a velha imprensa parece que não tem interesse nessas coisas dorme no ponto, mais uma vez a Oeste mostrando que faz o jornalismo de verdade Uma entrevista pra lá de reveladora O senhor já recebeu alguma ordem bizarra? Prefiro não comentar Por que o senhor obedecia, não sei o quê, pô, e dá pra ir contra o homem? Ele chegou a fazer uma analogia depois É como um cozinheiro que recebe a ordem, né? É beterraba ou é não sei o quê? Eu vou manter essa analogia lá como dizendo o seguinte Tá, se o chefe manda fazer beterraba ou abobrinha o cozinheiro tem que obedecer Mas se o chefe vira e fala bota comida envenenada pra matar alguém eu acho que cabe ter um discernimento e falar não, isso não, denunciar o chefe e pedir demissão Então o que ficou claro na entrevista foi o fator Nuremberg Eu estou apenas cumprindo ordens É o que fica em toda essa cadeia de comando que o Alexandre de Moraes acabou criando Tudo muito preocupante, tudo muito ilegal Tudo muito criminoso A linguagem é toda ela de crime organizado, de máfia E agora ele tá indo atrás do braço direito dele Nessa entrevista deixa claro que ele queria muito o telefone Lá atrás, quando ele foi preso por conta de uma acusação de uma arma que disparou ou que ele atirou contra a mulher é que o Alexandre já na mesma hora quis ir atrás do telefone dele do perito E veja, Lacombe, como eu comecei com uma metáfora com uma analogia aí com o Machado de Assis Vamos fazer outra O alienista Veja, o Alexandre de Moraes tá quase completando uma cartela Ele é o Ministério Público Ele é a vítima Ele é o alvo, ele é a vítima de todos esses ataques dessa conspiração Ele é o investigador Ele é o perito Porque ficou claro que ele dava a ordem de como o perito tinha que fazer o trabalho dele Ele é o juiz No final das contas, só falta uma coisa pra ele completar a cartela Ele ser também o réu E ele tá quase lá Porque ele tá indo atrás agora do seu braço direito Que é parte da conspiração Mais um pouquinho de paciência, gente E ele vai concluir, tenho fé Assim como o alienista do Machado de Assis O Simão Bacamarte Que ele é o grande golpista nessa história toda E que ele tem que ser trancafiado na Casa Verde É a única coisa que falta Porque todo mundo é parte da conspiração, menos ele O braço direito dele era parte pelo visto Só falta ele nessa história Então daqui a pouco ele vai acabar concluindo Que ele é o único golpista Nessa história toda Em relação a todos os alvos Que até hoje ele perseguiu Porque não tem outra palavra É esse meu comentário inicial Lacombe, eu quero só fazer um parênteses aqui Porque às vezes a gente fica meio chocado Que a turma de checagem de fatos Vai lá checar memes Brincadeiras E dessa vez A página boatos.com Foi atrás de uma fala minha De que o ministro Alexandre de Moraes Foi encontrado num motel com o Alexandre Frota E eu fiquei pasme Pasme Tiveram que ir atrás disso Mas sim Muita gente estava espalhando Que eu tinha dito isso Que o Alexandre Foi pego com o Alexandre no motel A turma no Brasil não entende mais figura de linguagem E eu ainda disse Traindo a esposa A Constituição A democracia Mas por algum motivo Talvez pelo personagem Sugêneres aí Que é o Alexandre Frota Ex-ator pornô Talvez a turma tenha levado a sério demais Gente, era uma metáfora Ele está traindo o Brasil A democracia, a Constituição Com figuras como o Alexandre Frota Que alimentava o próprio Alexandre de Moraes Com nomes e informações da direita Para ele perseguir Mas não Eu não afirmei Que eles foram pegos de fato Num motel Eu queria só esclarecer isso Nesse domingo Bom O Ana E para o Alexandre de Moraes Essa organização criminosa Que ele diz que existe Ela tem uma rede de pessoas Que ficam ali compartilhando mensagens Nas redes sociais Para derrubar o Estado de Direito Ele insiste nessa historinha Antes de mais nada Consta realmente você ter que explicar Uma ironia dessa E ainda mais que você disse A Constituição sendo a esposa Olha, não dá Paulo Freire chegou com tudo mesmo no Brasil E você ter que explicar ironia E uma analogia irônica como essa Preocupa Preocupa Bastante Lacombe Esse plano contra a democracia Ele não acaba Porque se voltarmos a fita um pouco O plano contra a democracia Ele não começou no 8 de janeiro Ele começou em algum lugar Dentro da administração do presidente Bolsonaro Aí veio o 8 de janeiro Aí a minuta do golpe Aí prende Felipe Martins Porque ele era responsável Pela minuta do golpe Felipe Martins Simplesmente prova Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes Que ele não fez a tal viagem para Orlando Como se isso fosse um crime No nosso código Mas depois Quando as narrativas já não colam tanto assim O próprio ministro da defesa O Múcio Ele falou Não tem golpe Não teve golpe no 8 de janeiro Teve uma balbúrdia Vandalismo As pessoas ali quebraram Sim, os vândalos têm que ser responsabilizados Aquilo que a gente vem falando Desde o dia 8 de janeiro Punam os responsáveis pelo vandalismo Pela balbúrdia, pela confusão Sob a letra fria da lei em relação a isso E aí, não sei se vocês vão se lembrar O plano continuou Depois o Alexandre de Moraes Descobriu um tal plano Para enforcá-lo em praça pública Em praça pública O plano que nunca foi desvendado Ninguém sabe quem foi envolvido no plano Se os autores desse plano Se eles estão presos Se não estão Se sabem os nomes Porque afinal de contas Nós estamos falando de terroristas Um plano para assassinar Alexandre de Moraes O ministro do Supremo Tribunal Federal Enforcando-o em praça pública Depois tinha um outro plano Que era matá-lo Colocá-lo o corpo no carro Dirigir até Goiânia Ou seja Tudo Absolutamente tudo É uma ameaça Agora vem a tal Da organização criminosa É a organização criminosa Fantasma É da mesma Estirpe do Felipe Martins Fantasma Porque o Felipe Martins Do Alexandre de Moraes Ele desaparece do Brasil Ninguém sabe como Ele aparece nos Estados Unidos Ninguém sabe como Depois ele volta pro Brasil E ninguém sabe como Porque Ele entra nos Estados Unidos Mas não tem registro de saída Até hoje Mas peraí Não tem registro de saída Mas ele foi preso No Brasil Ou seja É a cidade fantasma Do Alexandre de Moraes Ele fala o que ele quer Ele conjectura os planos Mais absurdos do mundo Sendo que na verdade Organização criminosa E atentado à democracia E ao Estado de Direito No Brasil É o que ele faz Contra a nossa Constituição Contra o devido processo legal Contra as nossas instituições Segurando os senadores Como reféns E o Senado Não podendo Usufruir E tendo o dever De ser a casa revisora Da república Freando esse tipo De atrocidade E barbárie jurídica Então é isso Lacombe Meu primeiro comentário É a cidade fantasma Do Alexandre de Moraes Tudo é atentado Contra a democracia Organização criminosa Felipe Martins Dele também mora Nessa cidade fantasma E sabe quem está lá também? As tais imagens Do aeroporto da Itália Essas também Estão lá Fantasmas Ninguém vê Só ele E esses planos Que você citou De enforcar O Alexandre de Moraes Em praça pública Ou matá-lo E deixar o corpo Na estrada Entre Brasília e Goiânia O Alexandre de Moraes Contou isso A uma repórter Do jornal Globo Quando fez um ano Dos protestos De 8 de janeiro De 2023 No começo desse ano Em 8 de janeiro De 2024 E a repórter Achou aquilo Tudo normal Não aprofundou Não questionou Não pediu provas Absolutamente Nada Nada E Silvio vai lembrar Eu contei isso aqui Outro dia Sobre esse comentário Do Constantino Usando figuras de linguagem Metáforas Silvio Você lembra Nosso programa Na rede TV Constantino participava A gente teve que ouvir De uma pessoa Que quando o Bolsonaro Esteve com Vladimir Putin Para negociar A importação pelo Brasil Dos fertilizantes E tal Fizeram memes Dizendo Olha Bolsonaro Com a foto do Putin E do Bolsonaro Bolsonaro evitou a guerra Da Rússia contra a Ucrânia E a pessoa dizendo Ah isso é mentira Fake news Não Não gente Esse é um meme Então meme As pessoas agora Têm que dizer É meme Tem que explicar É chato Explicar piada É um negócio Muito chato Antes de passar para o Silvio Deixa eu trazer mais algumas informações Inclusive citar aí A entrevista da revista Oeste Com o Talhaferro Porque Excelente Como o Constantino falou Só a Oeste conseguiu Essa entrevista Parece que Não tem mais ninguém Muito interessado Nos abusos Nas ilegalidades Na investigação Disso tudo O perito criminal O Eduardo Talhaferro Ex-assessor do Moraes No TSE Depois a Polícia Federal Essa semana E ele negou Ter vazado as mensagens Que comprovam Abusos E ilegalidades O Talhaferro Disse ainda Que soube Que o celular dele Apreendido no ano passado Seria levado Ao gabinete Do ministro Alexandre de Moraes No STF O advogado Do perito criminal Do Talhaferro Contou como foi A apreensão do aparelho Foi entregue Em perfeitas condições Não acompanhou A sua lacração Tampouco Quando foi devolvido A sua deslacração E posteriormente Quando foi testar O telefone Que foi apreendido Verificar se estava funcionando Normalmente ou não Viu que não estava funcionando Ele tinha algumas travas A bateria A bateria não carregava De forma Como era No primeiro momento O que fez com que ele Quebrasse Destruir os telefones E se desfizesse Até a nota de aquisição Do telefone novo E descartou Num lixo E como eu disse Em entrevista A revista Oeste O Eduardo Talhaferro Afirmou que parte Das denúncias Incluídas pelo ministro Alexandre de Moraes Em inquéritos No STF Vinha do próprio Magistrado O perito destacou Que não tinha Contato com Moraes E que as ordens Eram passadas Pelo ministro A Ayrton Vieira Juiz auxiliar De Alexandre de Moraes No Supremo Aí O Ayrton Vieira Pedia Ao Talhaferro A produção Dos relatórios Silvio Bom pessoal É isso aí Isso vai dar muito Pano pra manga São 6 gigas Tem muita coisa Pra acontecer Vamos esperar Os próximos capítulos Dessa novela Que vai ser mais duradoura Do que a novela Ilan Musk Não foi no começo do ano Foi em março Março, abril Onde ele falou Que ia fazer Isso aqui Isso aqui E não fez Aí começou A fazer agora Não sei o que Só tirou os funcionários Não entregou nada Não falou mais nada Não mostrou mais nada A plataforma Ainda está funcionando Não vai cumprir As ordens Ele falou Que não ia cumprir As tais ordens Não bloqueou Os tais perfis Aí Os perfis Rodando De boa Pelo menos isso Ele fez O negócio É que é uma Perseguição Nesse momento Mundial Mundial Os caras No mundo Começaram a ver Que as pessoas Estão Entendendo Todos os passos Estão Conseguindo Acompanhar Os passos Da política No mundo Os caras Era tido Como bonzinho Barbudinho O mesmo Era tido Como revolucionário E todo mundo Deu casa Para todo mundo Só eu Que não ganhei Deu carro Para todo mundo Só eu Que não ganhei Saiu da pobreza Só eu Que não saí Barbudinho Tirou todo mundo Da pobreza Naquela Por que Que agora O Barbudinho Não está Tirando Ninguém Por que Que agora Ao invés De adquirir Mais Jumentinhos O Barbudinho Está perdendo Jumentinhos Esses jumentinhos Estão se transformando Em outras Pessoas Pessoas Diferentes Por que Por que A gente Tem A tar Da internet A internet Está abrindo Zói De muita Gente Sou E aí Os cabas Estão ficando Tudo Cabreiro Com isso Mineirinho Né Os cabas Estão ficando Cabreiro Com isso Aí Está assustando E aí Eles querem Cortar O mal Pela raiz E no caso Não é o mal É o bem Pra eles É o mal Mas para o país É o bem Porque a população Peraí Está acontecendo Alguma coisa Aqui O negócio Está certo Não Sou Está certo Não O cara Quer Passar a mão No dinheiro Do povo É Está certo Não Aí o povo Começa A cobrar E os caras Começam A ficar Com medo E através Do medo Eles vão Lá E Sem Su Tra Foi o que Fizeram Com o Pablo Marçal Né E o cara Está Desandando A crescer Mais ainda Qualquer perfil Que você for Abrir Qualquer lugar Nas redes Social Você vai Ver O Pablito Estraçalhado Né Na internet Todo vídeo Estraçalhado Na questão De Views Tá Algorith Views Visualizações Né O cara Está bombando Nas redes Sociais A cada dia Que passa A cada hora É o cara Abrindo a geladeira Sai o Marçal Abre o fogão Sai o Marçal Liga a TV Sai o Marçal Estão fazendo O brasileiro Vocês sabem Né Os caras Fizeram O meme Com o convite Pô Aquilo ali Eu não aguentei Não Não aguentei Os caras Fazendo o meme Com o convite Aquela época Ali Eu fiquei bem Bem irritado Porque o brasileiro É complicado Os caras Metem meme E o meme Estraçalha Né O meme Viraliza De um jeito E você Colocar o Marçal Saindo De uma geladeira Pô É um meme Só que é um meme Que pra ele É maravilhoso Né E o cara Sabe Pegar os caras Porque os caras Estão Tudo com a rabiola Presa Né A rabeira Dos caras Estão Tudo Preso E ele Sabe Muita coisa Sabe O que falar Como falar Onde falar O cara Tem Inteligência A não ser Que os caras Vão lá E Tirem ele Na força Ilegalmente Porque A gente sabe Que só um lado Pode E se esse cara Ganha E ele For um cara Top Legal Com o discurso Dele Rapaz Ele pode ser Mais Perigoso Para 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 Os canhotos Do que O bolso Né Pode ser Mais perigoso Do que O bolso Eu acho Que é isso Que eles Estão Nesse momento Temendo E aí Se ele ganhar Lá Vai ser Taca de noite Vai ser Pau Dia e noite No cara Dia e noite Vocês vão começar A assistir o Postal Nacional Nossa Antes que era Bolsonaro 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 Dia e noite Vai ser Maçã 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 Vai ser Dia e noite E agora Quando era Bolsonaro Pô Se tivesse um céu Desse daí Nossa Céu desse São Paulo Queimadas Em São Paulo Céu Assustador E impactos Graves Matéria Do site Terra Brasil Se fosse No Bolsonaro Essa imagem Ia correr Até fora Do Brasil E a rede Golobolô Taca Taca Como é O barbudinho Impactos Climáticos Como é Que é A culpa Agora é Do homem Não é Mas É Das Pessoas Do capitalismo Os caras São Brabo Né É o capitalismo É o Como é Que fala O agro É não sei o que Impactos Climáticos Não sei o que Coisa Que acontece Todo ano Sempre aconteceu Só que agora A culpa Não é Do barbudinho Eles arrumam Outro culpado Né Depende 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 Se pingar Se cantar O papel Eles conseguem Arrumar um discurso É por isso Que nós Estamos Fugindo Né Dessa tal Imprensa Nós estamos Bem longe Dela Última vez Que eu vi Liguei TV Pra ver Gostar o Bastos De Osnal Rapaz Não me lembro Foi em 2021 E 2021 2021 Depois ali Eu falei Nossa Que passou Dos limites Cara Era o dia inteiro Mostrando Trator Cavando Buraco Ah não Falei Não Cara Não Tem uma notícia Boa Uma coisa É 24 horas Foi tanto Nas últimas 24 horas Nas últimas Hora Isso aqui Foi tanto Só isso Que ele sabia Falar Só isso E quando eles Viram Que Que parou Quer dizer Eu nem vi Quando eles Perceberam Que parou Pra eles Foi ruim Tava bom Olha só Pra eles Tava bom Mas pro povo Não tava legal Então Quando tá bom Pra esses caras Aí Corre Corre